Oito melhores jogadas que o time executou nesse último final de semana Vencendo a equipe do Flamengo em seus domínios no ginásio Pedro Cão Tá aqui na tela do JR23 pra você acompanhar com a gente Essa jogada aí foi no primeiro quarto O time triangula a bola e sobra pro David Jackson no MVP da final Fazer essa cestaça de três Olha só, a bola bom chega pro Lucas Mariano Ele já mete ficha no David Jackson Que contestado ainda faz a cesta de três pontos Essa é uma outra jogada incrível Olha só, tocou do Lucas Dias em cima do Olivinha Olivinha, coitado, saiu desmotivado aqui do Pedro Cão, não sabe o que é o centro? Olha esse toco, meu amigo Na cara, não teve jeito Não foi só esse toco, não Na sequência, minutos depois, foi a vez do Márcio pregar de novo o Olivinha Dois tocos seguidos, meu irmão Desmotiva qualquer pivô, hein, meu amigo Pois é, e é claro, isso só traz aquela alegria ainda maior Pro torcedor que gosta de jogadas de efeito, né? Que isso dá o brilho na partida Exatamente, aí um step-back fantástico do Lucas Mariano Olha, ele sorriu Porque ele já tinha metido uma bola de três antes dessa 24 a 21 fez ele Depois com essa, aliás, 23 a 21 E depois com essa de três ele meteu Foi pra 26, isso, tava 26 a 21 Ele joga o time a 29 a 21 Abrindo nove pontos de vantagem contra a equipe do Flamengo Bom, não foi só essa jogada Tem essa daí também Sensacional jogada Olha essa assistência do Jorginho Ele deu um giro e ainda meteu a bola por trás, meu irmão Lucas Dias matou de três Poderia ter errado o Lucas Dias O que enfiaria a jogada do Jorginho Mas não, mandou ver E enfiou de três Olha essa passada por trás Jogada de NBA mesmo, meu irmão David Jackson Deixando o jogador do Flamengo no chão A gente vai vê-lo aí Olha lá, o Edwin Mineiro caído no chão Ei, David Jackson Deixando o jogador do Flamengo lá Caiu não? Caiu É, Mineiro Bom, essa foi mais uma jogada do César e Plano Que tá acabando aqui o nosso top 8 Essa é uma jogada que o David Jackson passa pro grande Jonathan O Jonathan podia arremessar de dois O que ele faz? Ele recua Se tem um step back desse jogo aí Do Lucas Mariano Nessa aí eu vou chamar de run back Correu pra trás Nosso querido Jonathan Matou a bola de três Olha a confiança, meu amigo Jogador aproveita Chega pra trás E mete a bola de três Essa aí é do David Jackson Finalizando praticamente a nossa jogada David Jackson, 40 anos Que vitalidade, meu amigo Partindo com tudo pra cima É a última jogada, portanto Do nosso top 8 As melhores jogadas do César e Franca Basquetebol E ficaram jogadas sem entrar nessa lista Tem uma arrancada do Jorginho Que ele dá uma cravada na cabeça dos jogadores do Flamengo Que é sensacional Bom, o nosso top 8 tá aí É o Samuel Centra Nosso time campeão do Super 8 E agora NBB e Baclix Champions das Américas Pode manter as imagens aí Aliás, eu quero fazer um convite pra você Que tá acompanhando o JA23 Se você quiser rever e compartilhar Inclusive essas jogadas O top 8 aí As jogadas da conquista do Super 8 Uma das mais bonitas É só entrar lá na nossa rede social No Facebook E também no YouTube Da TV Franca E você pode rever Não só essa Como as demais reportagens também Vem junto com a gente É a TV Franca É o canal 23 Que mostra você